no salmo 23 versículo 1 está escrito o senhor é o meu pastor nada me faltará nós vamos agora nos preparar para a oração especial da manhã mas antes eu quero dar o meu bom dia para você que ora comigo aqui todas as manhãs e que sempre está também antes da oração ouvindo o versículo do dia que Deus abençoe você e um bom dia também para todos os meus amigos e amigas que estão inscritos aqui no canal eu até gostaria de pedir antes da oração para você que não é um inscrito a se inscrever a clicar no botão aqui abaixo do vídeo que é muito simples é só você clicar no botão e se inscrever aqui no nosso canal por que que você deve fazer isso porque a partir do momento que você se inscreve aqui no nosso canal você se junta a milhares de pessoas que estão unidas na fé e estão só num só propósito que é de buscar a presença de Deus e com ela as bênçãos que vem então se inscreva agora aqui no nosso canal a sua inscrição vai fazer uma enorme diferença na sua vida a partir do momento que a pessoa se inscreve todos os dias nós oramos por ela todos os dias porque a pessoa está buscando ajuda ela está buscando é uma um caminho uma solução uma direção para a vida dela então agora antes da oração faça isso clique no botão abaixo do vídeo inscrever-se e também acione o sininho nós vamos vamos então agora orar e a nossa oração da manhã especial será para Deus te dar força e sabedoria neste dia fica comigo aqui até o final dessa oração e aí e aí senhor nosso deus nosso pai amado e querido é no nome de jesus cristo que nós agora entramos na tua maravilhosa presença para nossa oração da manhã especial o nosso encontro diário que temos com o senhor meu pai porque sabemos que necessitamos da tua presença maravilha para termos um dia abençoado assim como o povo de israel ele tinha o senhor que os guiava no deserto como uma nuvem durante o dia e a noite como um fogo assim também senhor o senhor nós precisamos que o senhor venha nos guiar que o senhor venha está conosco nesse dia para que possamos estar livres dos perigos das armadilhas do mal e para que possamos ser abençoados em tudo o que fizermos meu pai e eu te peço que em nome de jesus cristo o senhor venha colocar as tuas mãos na vida desse que está saindo de casa para ir para o seu trabalho que ele tenha um dia abençoado aonde ele trabalha senhor da mesma maneira coloca as tuas mãos na vida deste que vai sair mais uma vez para procurar um trabalho para procurar um emprego que vai levar currículos esse meu deus que tem lutado para viver uma vida honesta abençoa esse que tem hoje uma consulta marcada que tudo corra bem meu pai e que o senhor esteja na frente porque nós meu deus precisamos desse mundo necessitamos de usar os recursos desse mundo mas se o senhor não estiver na frente tudo dá errado então esteja na frente abençoando essa pessoa que vai para uma consulta ou as vezes até passar por um procedimento médico meu pai protege os filhos dessa pessoa protege os familiares não deixando que nenhum mal chegue até eles chegue até essa pessoa que nenhum mal possa entrar na casa dessa pessoa que hoje seja um dia de boas notícias um dia abençoado um dia de vitórias um dia de milagres para essa pessoa meu pai que ora comigo agora em nome de jesus meu deus traz alegria para o coração dessa pessoa que tem andado triste traz ânimo meu deus enxuga as lágrimas dessa pessoa ajuda meu deus essa pessoa dando a mão para ela essa pessoa que está desanimada meu pai que está triste que está sozinha que está meu deus tão mal vivendo uma vida tão triste ajuda ela nesse dia meu pai nome de jesus enche o coração dela de alegria meu pai venha também da sabedoria paz paciência domínio próprio venha tirar a ansiedade do coração venha meu pai trazer ânimo para essa pessoa e forças para ela lutar e vencer todas as dificuldades que ela está passando meu pai no nome de jesus abençoa também meu senhor a todos que hoje completam mais um ano de vida abençoa derramando grandes bênçãos sobre a vida deste que faz aniversário hoje meu deus aqui estão os pedidos de oração de ontem e os pedidos de oração que serão deixados agora que cada pessoa que deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários do canal ela possa ser abençoada ela possa ter a resposta das suas orações pois nós entregamos esse dia nas tuas mãos em nome de jesus agora você vai repetir comigo por favor meu deus mais um dia eu tenho pela frente me dê sabedoria livra-me do mal e me abençoa em nome de jesus agora respira fundo diga graças a deus graças a deus agora se você quiser deixa aqui no comentário nos comentários do canal o seu pedido de oração para que eu possa estar orando ainda hoje na casa de deus por você você que está pela primeira vez seja muito bem-vindo bem-vinda que o senhor jesus abençoe grandemente a sua vida e agora eu peço para você se inscrever no canal isso você não está inscrito não então se inscreve agora aqui abaixo do vídeo tem um botão que está lá inscrever-se é isso que está escrito nele clica nele inscreva-se aqui no canal você vai se juntar aqui a nós deus vai abençoar você você vai gostar bastante das orações do canal e será uma benção para você então se inscreva no canal também acione o sininho todas as notificações para você ser avisado ser avisada quando colocarmos aqui novas orações você que já está inscrito sempre verifique se o seu sininho está acionado porque ele desativa aí você não percebe aí eu coloco uma oração que vai ser para você e você não recebe o aviso então veja se o seu sininho está aí acionado e você que quer agradecer você quer agradecer então dá o seu like dá o seu like que você está agradecendo aqui as orações do canal eu vou deixar aqui aparecendo mais orações esses quadrados que estão aqui são playlists de orações várias orações que já fizeram grandes milagres na vida das pessoas então você clica aí você guarda para você ouvir a hora que você quiser que Deus te abençoe tenha um bom dia até a próxima oração da manhã especial e aí